Vamos embora, sei que a cidade não há mais lugar que pegar, só no mar tem paz Ando sozinho e no meio da paz, de uma vez a mirade me faz Compreender que o caminho é um salto, um abismo, e o abismo é a morte Compreender que o caminho é um salto, um abismo, e o 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 abismo é a morte Outra história, muda-se o tom, sente o ar, pisa o chão, e na sorte do mundo vê o caos Quem vai dizer que não há mais porquê se enreder, se jogar, procurar? Uma luz que me permita virar outro trilho, e o brilho é a morte Pra se libertar, pra me sufocar, pra me revirar, pra me confortar, pra me devorar Pra me devorar, pra me devorar, pra me devorar Vamos embora Sei que a saudade não há mais lugar que mulher, só no mar tem paz A saudade não há mais lugar que mulher, só no mar tem paz